O meu destino de hoje é um lugar que para muitos pode ser assustador. Um lugar abandonado, mas que teve grande importância para o desenvolvimento da região centro-oeste. Hoje estou no povoado de Gonçalves Ferreira. Ele pertence à cidade de Itapecerica. E você, gosta de lugares assim? Gonçalves Ferreira fica na zona rural de Itapecerica, a 27 quilômetros do centro da cidade. Não é um lugar turístico, nem de longe, mas é um local no mínimo curioso e muito interessante. Possui apenas 12 imóveis e cerca de 50 habitantes. Um lugar que parou no tempo, ainda com edificações em alvenaria, ruas de terra batida e casas que sobrevivem ao tempo. O povoado fica pertinho da BR-494, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Cláudio. E só se chega aqui de carro, já que não tem transporte coletivo. Aqui existe uma construção que é muito interessante. É a estação ferroviária de Gonçalves Ferreira. Gente, ela foi construída em 1890, mas ela está em ruínas. Essa estação funcionou a partir do ano de 1912 e foi extinta no ano de 1967. Mas a boa notícia é que há um projeto aprovado com o objetivo da restauração dessa estação. Música 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 E para abastecer este pequeno povoado, a gente encontra aqui uma vendinha, que é a vendinha do Sr. William. Que é aquela vendinha que a gente chama de vendinha raiz, gente. Música 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 A Capela de Nossa Senhora das Mercês também é uma construção que resiste ao tempo. Uma construção de 1915, que até pouco tempo atrás recebeu uma missa por mês, mas isso não acontece mais. Ao lado, o que parecia ser uma escola, mas um imóvel abandonado. Música Música Como vocês puderam ver, Gonçalves Ferreira é este lugar tipicamente mineiro. Um lugar muito tranquilo e muito gostoso, viu pessoal. Não é turístico, né, como eu já disse, mas é um lugar muito interessante. É o tipo de lugar que eu gosto. Então, se você gostou deste vídeo, eu peço que curta, se inscreva em nosso canal para você curtir mais conteúdo. E em breve você terá matéria escrita com algumas fotos lá no blog Meu Destino, aqui de Gonçalves Ferreira. Música Música Música